Música 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 Esta é muito hora. Basta é uma montanha hoje. Valeu pra ver, por favor. É muito. A gente está falando de fagoso. Eu não estou falando. Estou falando pra Hannah. Vou colocar a cabeça. O que você tem aqui? Opa, opa, opa... Opa, opa... E você tem aí, de repente! Você tem que ir embora de repente, que você tem que ir embora de repente... Eles, de repente! Dida! Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, Tchau! O que você está? O que é que é isso? O que é que é isso? Zraro, Zraro 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 . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?